Graças. Ah, quero pedir desculpa de essa coisa, Bessame Muncho. Manhã eu vou cantar Bessame Muncho porque eu vou praticar um pouco pra recordar, viu? Junta com o Caetano. Caetano sabe, mas eu não sei. Caetano sabe. Será? Bessame. Você cantaria? Eu sei. Bessame Muncho. Muito, né? A letra eu lembro, as situações todas. É tudo que você quer. Pode ser? Pode? Bessame, bessame Muncho, como se fosse esta noite a última vez. Bessame Muncho, que tenho medo de perderte, perderte depois. Bessame Muncho, como se fosse esta noite a última vez. Bessame Muncho, como se fosse esta noite a última vez. Bessame Muncho. Bessame Muncho, que tenho medo de perderte, perderte depois. Bessame Muncho. Bessame Muncho. Bessame Muncho. Poder estar muito longe, muito longe de ti Bésame, bésame muito Como se fosse esta noite a última vez Bésame, bésame muito Que tenho medo perderte, perderte Bésame, bésame muito Bésame muito Agora, agora, agora eu quero pedir bis Porque ele tem que cantar uma vez Não a cantaste Você não canta, João Canta ela uma vezinha Uma vezinha? Canta Bésame, bésame muito Como se fosse esta noite a última vez Bésame, bésame muito E eu tenho medo perderte, perderte E eu tenho medo perderte, perderte Bésame, bésame muito Como se fosse esta noite a última vez Como se fosse esta noite a última vez Bésame, bésame muito Quero tenerte muito perto, mirarme em tus olhos, ver-te junto a mim Bésame, 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 bésame muito Bésame, bésame, bésame muito Que tenho medo perderte, perderte Bésame, bésame muito